Boa tarde a todos. Vamos retomar a sexta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019. Solicito ao secretário-geral que enuncie o processo a ser julgado na tarde de hoje. Boa tarde a todos. Começaremos pelo item 5, processo 48.500.000.799.2016-03. Assunto. Recurso administrativo interposto pela GETOP, emitido pela SCG, que não concedeu registro para a realização da revisão dos estudos do inventário hidrelétrico no Rio Chapecó, no trecho entre canal de fuga da usina hidrelétrica. O HE quebra queixo ao remanso do reservatório da pequena central hidrelétrica PCH, Foz do Chapecózinho, localizados no estado de Santa Catarina. Diretor e relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Boa tarde, senhores diretores, senhoras e senhores presentes aqui na sessão da tarde de nossa reunião. Esse processo foi inscrito para a deliberação na terceira reunião pública ordinária da diretoria, que ocorreu no dia 4 de fevereiro. Entretanto, em face de argumentos trazidos durante a sustentação oral pelo representante da GETOP, decidi retirar o processo de pauta para melhor avaliar os argumentos apresentados. Dessa forma, senhores diretores, o relatório, ele fora apresentado durante essa reunião. E, se for permitido aqui, eu gostaria de simplificar a leitura, remetendo a todos os itens do relatório que foram trazidos na terceira reunião pública extraordinária da diretoria. Danel, é o que se tem a relatar. Procuradoria. Bom, na terceira reunião, a procuradoria já tinha se manifestado, que não havia parecer, e, em razão das questões serem complexas, que não iria se pronunciar. Bem, esse processo, como já foi falado, é um recurso. Ele atende aos critérios de admissibilidade, uma vez que a recorrente interpôs tempestivamente o recurso administrativo por meio do sistema de protocolo digital da ANEEL, em 29 de maio de 2016, uma sexta-feira, e o original foi protocolado no dia 3 de setembro de 2018, uma quarta. Portanto, preenchidos os requisitos formais de tempestividade, legitimidade e interesse, o recurso administrativo merece ser conhecido. Do mérito. O processo consiste na análise do recurso administrativo interposto pela GETOP contra a decisão exarada por meio do despacho 1044, de 2016, que resolveu indeferir a solicitação de registro para a realização da revisão dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Chapecó, no trecho entre o canal de fuga da UHE Quebraqueixo ao remanso do reservatório da PCH Foz do Chapecozinho. Ao avaliar os autos do processo, encaminho decisão no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela recorrente, pelas razões que apresento a seguir. A recorrente, por meio do despacho 3973, de 2015, possuía o registro ativo para elaboração dos estudos de viabilidade técnica e econômica, EVTE, referentes à usina hidrelétrica UHE Saudade. Um dos eixos identificados no inventário do Rio Chapecó, aprovado por meio do despacho 948, de 2007. Posteriormente, em suas análises, a GETOP concluiu pela inviabilidade da UHE Saudade na forma como apresentada no inventário de 2007, em função de análises de engenharia realizadas em campo e de manifestações da FATMA, órgão ambiental competente no estado de Santa Catarina. E, baseado nessas avaliações, apresentou o requerimento para revisão dos estudos de inventário no trecho onde está previsto a implantação da UHE Saudade. Conforme a orientação da SCG, baseado na resolução normativa 672, de 2015, que estabelece os procedimentos para realizar estudos de inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas, seria necessário, para avaliação do requerimento de revisão da GETOP, o pedido de desistência do registro de EVTE da UHE Saudade, pois não poderia coexistir um registro ativo para a elaboração de um EVTE e um registro ativo para a elaboração de revisão de inventário para o mesmo trecho em questão. Acontece que, após ter desistido do registro do EVTE e, antes que fosse deliberado em última instância o requerimento para a revisão dos estudos de inventário pela ANEEL, a SCG concedeu registro ativo para a elaboração do EVTE da UHE Saudade para outras empresas. Nesse ponto, entendo que o procedimento adotado pela SCG foi inadequado. Contudo, ao contrário do que alega a GETOP, não trouxe prejuízo ao próprio agente, uma vez que, ao longo do processo, foi possibilitado a GETOP reestabelecer os efeitos do despacho 3973 de 2015, que conferiu registro ativo para desenvolver o EVTE referente à UHE Saudade. Superada essa questão, as condições de registro para a elaboração de estudos de inventário hidrelétrico estão previstas no anexo 1 da Resolução Normativa 672 de 2015, conforme transcrito a seguir. Encontra-se transcrito no voto para pronta referência. A SCG destacou na nota técnica 114 de 2017, que no conceito de revisão de um estudo de inventário, faz-se necessário avaliar a ocorrência de um fato atípico, como, por exemplo, o caso de um erro sistemático na cartografia ou na hidrografia, também sendo possível necessário revisar o inventário quando, por questões ambientais, desde que exista uma restrição para os aproveitamentos identificados na partição de quedas do inventário original. Entretanto, as revisões por motivos ambientais devem ser fundamentadas por atos conclusivos do órgão ambiental respectivo. Nesse sentido, após a publicação da AAI, Avaliação Ambiental Integrada, por parte da Fátima, a SCG encaminhou a nota técnica 293 de 2018, complementando a análise anterior. Oportunidade em que destacou que as alterações propostas por meio do AAI, Análise Ambiental Integrada, não comprometem os empreendimentos de maneira a alterar a partição de quedas, apenas demandam ajustes nos arranjos e eventuais alterações de potência instalada. Assim, a inviabilidade de implementação da UHE Saudade, conforme aventada pela GETOP, não se sustenta, ou seja, não há inviabilidade ambiental no estudo dessa hidrelétrica. Adicionalmente, como bem destacou a SCG, é sabido que outras empresas interessadas manifestaram interesse em elaborar o EVTE para a UHE Saudade, e que há diversos empreendedores com interesse nos outros empreendimentos identificados no Rio Chapecó. Tampouco merece prosperar a argumentação da GETOP, de que a UHE Saudade, na forma como foi aprovada, não atende ao conceito de aproveitamento ótimo, apresentando, inclusive, estudos que propõem o particionamento de queda em que a UHE Saudade poderia ser fracionada em até 3 PCHs de menor porte. Entende-se que o aproveitamento ótimo definido para o trecho de implantação da UHE Saudade, continua sendo aquele trazido pelo estudo de inventário do Rio Chapecó, aprovado em 2007, e que está vigente, com algumas restrições identificadas quando da publicação da análise ambiental integrada, pela Fátima, mas que não invalidam ou prejudicam o potencial ótimo outrora estabelecido. Quanto à viabilidade ambiental trazida pelo representante da GETOP durante fase de sustentação oral na terceira reunião pública, ocorrida em 4 de fevereiro de 2020, vale salientar que a UHE Saudade, conforme arranjo constante no estudo de inventário, aprovado pelo despacho 948 de 2007, possui potência de 61,4 megawatts, com uma área de reservatório de apenas 4,24 metros quadrados, contando com a calha do rio. Em termos comparativos, o limite de reservatório para enquadramento de um empreendimento como o PCH é de 13 quilômetros quadrados, já descontado a calha do rio. No entanto, o principal entrave para a viabilização ambiental da UHE Saudade, conforme previsto no estudo de inventário, se dá pelo fato de que parte do seu reservatório promove a inundação do rio Saudade e pelo tamanho do trecho de vazão reduzida, que foi previsto em aproximadamente 9,1 quilômetros. Contudo, conforme apontado pela Informação Técnica, 11 de 2017, a fim de viabilizar socioambientalmente a UHE Saudade, a própria análise ambiental integrada já trazia como solução de engenharia um novo arranjo que minimizava os impactos ambientais trazidos pelo empreendimento. Fato esse que se comprova com a leitura do seguinte documento, e aqui também encontra-se transcrito no voto para consulta futura. Assim, verifica-se que uma das propostas levantadas em consideração na análise ambiental integrada e avaliadas pelo órgão ambiental mantém os níveis operacionais da UHE Saudade, reduz a sua área de reservatório e, portanto, sem a necessidade que se desenvolva uma revisão completa do inventário para o trecho. Bem verdade que, como há perda da contribuição hídrica do rio Saudade para a geração de energia, a proposta constante da análise ambiental integrada traz como consequência a redução de potência da UHE Saudade para valor abaixo de 50 megawatts. Contudo, tal efeito pode ser avaliado dentro dos estudos de reenquadramento de empreendimentos hidrelétricos, nos termos do artigo 14 da resolução normativa 765 de 2017, sem a necessidade, entretanto, de revisão dos estudos de inventário. Ainda em sua manifestação, a empresa afirma que a UHE Saudade, da forma como foi prevista no estudo de inventário, não teria viabilidade econômica. Não é possível endossar essa afirmação, uma vez que um dos objetivos do EVTE, que foi feito e já concluído e aprovado, conceitualmente, é demonstrar a viabilidade econômica do empreendimento, como foi demonstrado quando da revisão dos estudos do Rio Chapecó, feitos à época. Além disso, a revisão dos estudos de inventário do Rio Chapecó seguiu a boa técnica e os conceitos para a elaboração de estudos de inventário vigentes à época. De acordo com os estudos apresentados no referido estudo de inventário, a UHE Saudade possuía o segundo melhor índice custo-benefício, com energia gerada valorada a R$ 77,00 por megawatt hora, tendo como referência a data base de junho de 2004. Ao deflacionar tal valor pelo IGPDI, índice de atualização recomendado no Manual de Estudos de Inventário de 2007, tendo como referência o mês de janeiro de 2020, o ICB deste empreendimento estaria valorado em R$ 188,83 por megawatt hora, valor esse muito próximo a R$ 162,20 por megawatt hora, que corresponde à média dos preços de energia elétrica praticados para as UHS do leilão a menos 4 de 2019 e atualizado para o mês de referência. Em resumo, a viabilidade econômica já foi apontada no estudo de inventário, que foi aprovado pela NEO em 2007, e a viabilidade ambiental do empreendimento pode ser atestada a partir de ajustes pontuais ao empreendimento, sem, porém, a necessidade de revisão do seu estudo de inventário. Tais conclusões respondem à alegação da Getop de que era necessário a revisão dos estudos de inventário, no trecho proposto em função do que consta nos processos de empresas concorrentes, as quais apresentaram seus respectivos estudos, propondo o reenquadramento da UHS Saudade. Outro ponto trazido pela Getop refere-se ao fato de que a SCG não teria analisado as mais de 500 páginas de estudos apresentados, juntamente com o recurso, com o fito de comprovar a necessidade de revisão do inventário. Sobre esse ponto, esclareço que os estudos apresentados referem-se ao comparativo de alternativas para aproveitamento do trecho de forma simplificada com PCHs. Sobre esse ponto, destaco que esse tipo de avaliação, ela somente é realizada na etapa de revisão do inventário. E como já foi colocado anteriormente, não há justificativas técnicas regulatórias para que se promova a revisão do trecho considerando a substituição de uma UHE por três PCHs, conforme pleiteia a requerente em seu estudo apresentado. Vale salientar que substituir uma UHE por PCHs, onde o somatório de potências possa ser igual ou até superior à potência do empreendimento original, não significa ser vantajoso do ponto de vista econômico, energético e até mesmo ambiental. A substituição de uma UHE por três PCHs, como no caso em tela, pode até ser mais onerosa do ponto de vista econômico, uma vez que para o caso em questão será necessário a construção de três barramentos, casas de forças, equipamentos eletromecânicos, fundações, entre outros, o que contraria conceitos básicos de economia de escala e que se encontram presentes na indústria de geração de energia. Do ponto de vista ambiental, a construção de três PCHs significaria que seriam realizadas três intervenções no leito do rio, áreas de bota fora, áreas de desmate e abertura de estradas e ensecadeiras, o que tende a penalizar essa alternativa. Quando se compara a área alagada, verifica-se que a alternativa apresentada na análise ambiental integrada e avaliada pela Fátima possui área alagada menor do que a proposta das três UHEs apresentadas no estudo da Getop. São 2,11 quilômetros quadrados apresentados na análise ambiental integrada contra 2,22 quilômetros quadrados presentes no estudo da empresa, ainda que pequeno, alagaria uma área muito maior do que a área da UHE em questão. Outro ponto que chama a atenção é que os estudos da empresa não fazem comparativos adequados quando diz que a proposta tem como somatório de potência um valor maior do que o da UHE Saudade. Tal comparativo puro e simples não se sustenta, uma vez que a potência determinada para PCHs utilizam como parâmetro a energia média que leva em consideração todo o histórico de vazões, diferente de UHEs que utilizam como critério de dimensionamento energético a energia firme que leva em consideração a série de vazões geradas para o período crítico do sistema interligado nacional, que, de forma geral, para usinas localizadas no sul e sudeste apresenta menor disponibilidade hídrica. Contudo, reforço que é preciso esclarecer que todas as questões relacionam-se ao comparativo de alternativas, que somente seriam analisadas em um processo de revisão dos estudos de inventário e, conforme já apontado anteriormente, não há justificativas para que o trecho em questão seja revisado, podendo o empreendimento ter uma avaliação pontual dentro do processo de reenquadramento, levando em consideração as condições de contorno colocadas e impostas pelo órgão ambiental competente. No que tange aos índices de motorização adotados pelas empresas concorrentes, a SCG bem destacou que a ANEEL deverá avaliar se a proposta referente a cada um dos empreendimentos está adequada ao uso do potencial ótimo, bem como se eventual trecho que tenha sido desconsiderado ou que não venha a ser explorado for objeto de estudo por parte da projetista responsável pela respectiva proposta de alternativa. Assim, tanto as questões relacionadas aos índices de motorização quanto ao reenquadramento da UHE Saudade serão avaliadas pela SCG no momento que sejam analisados os referidos EVTEs. Importante ressaltar que os EVTE apresentados devem respeitar os estudos de inventários do Rio Chapecó atualmente vigentes, além de observar todas as restrições trazidas pela análise ambiental integrada. Tudo isso em conformidade com a regulamentação da ANEEL. Outra questão que merece ser analisada diz respeito à afirmação levantada na sustentação oral de que, abre aspas, o mero registro DRSPCH não afasta a necessidade de se proceder a uma revisão dos estudos de inventário, já que o seu objetivo é atender ao aproveitamento ótimo de todo o Rio inventariado, fecha aspas. Conforme já explanado na nota técnica 293, o registro para revisão dos estudos de inventário não poderia ser concedido, uma vez que existiam registros ativos para a elaboração de EVTEs nos termos da resolução ANEEL 395 de 1998. A concessão de um registro para desenvolvimento de EVTE, DRI, UHE ou DRI-PCH pela ANEEL visa dar segurança ao empreendedor no desenvolvimento de seus estudos, sem que haja interferências ou autos supervenientes que alterem as características do empreendimento que será estudado. Sob esse aspecto, vale destacar trecho do diretor-relator no processo 48.500.006765, de 1999, que tratava da solicitação de revisão de inventário de trecho do Rio Chapecozinho, no qual se situa a usina Guarani. Também em sua sustentação oral, o representante da Getop afirmou que as empresas concorrentes estariam se utilizando de subterfúgios para o registro de CGHs, com o intuito de inviabilizar a implantação de empreendimentos otorgáveis no trecho da UHE Saudade. Ocorre que essa questão já se encontra devidamente equacionada no âmbito da Lei nº 9.074, de 1995, que veda explicitamente, no seu parágrafo 1º do artigo 8º, o registro de CGHs em trecho de rios que possuam interessados com registro ativo para desenvolvimento de projeto básico ou EVTE. Além disso, o próprio parágrafo 3º da lei determina que a implantação de CGHs deverá respeitar a partição de quedas aprovadas no inventário. Portanto, tais instrumentos legais impedem o registro de uma CGH no referido trecho. Por fim, em 31 de janeiro de 2020, a GETOP apresentou solicitação requerendo a não deliberação do processo, informando basicamente que encontra-se em apreciação pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina o Projeto de Lei nº 3.848, de 2019, que veda a construção de hidrelétricas no Alto do Salto Saudades, no Rio Chapecó. Segundo a empresa, o projeto é um desejo da comunidade com o objetivo de preservar o local, fazer investimentos turísticos e somente a revisão de inventário proposta é que permitiria o aproveitamento hidroenergético do trecho que compreende a OHE Saudade. Contudo, entendo que o fato trazido pela recorrente apresenta-se como uma intenção do legislador estadual que possui alto grau de imprevisibilidade quanto à sua aprovação ou ainda quanto aos termos da proposta, caso seja aprovado, e os seus reais impactos, pois podem existir soluções de engenharia que desafetam a foz do Rio Saudade, preservam os níveis operacionais da OHE Saudade, inicialmente previstos no estudo de inventário do Rio Chapecó, e que podem viabilizar ambientalmente o empreendimento. Portanto, entendo que a decisão tomada deve se basear nas condições e regramentos vigentes, o que não impede de maneira alguma que algum fato ou decisão superviniente seja devidamente avaliada e tratada por essa agência. Passo à leitura do dispositivo, que é diante do exposto e de que consta do processo 48.500.000799 de 2016, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela GETOP Empreendimentos e Gestão Limitada, GETOP, em face do despacho 1044 de 2016, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, que não conheceu o registro para a realização de revisão dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Chapecó, no trecho entre o canal de fuga da usina hidrelétrica UHE Quebraqueixo ao remanso do reservatório da pequena central hidrelétrica PCH, foz do Chapecózinho, estado de Santa Catarina. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Declaro que a diretoria decidiu por unanimidade conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela GETOP em face do despacho 1044 de 2016, emitido pela SCG, que não concedeu registro para a realização da revisão dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Chapecó, no trecho entre o canal de fuga da UHE quebraqueixo ao remanso do reservatório da PCH, foz do Chapecózinho, estado de Santa Catarina. Próximo item. Item 2 da pauta. Processo 48.500.0036.34.2017-66. Assunto. Resultado da consulta pública número 30 de 2019, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para as alterações nos procedimentos de rede decorrentes da emissão de atos normativos e outras adequações. Diretor relator, Rodrigo Limpe Nascimento. Em 29 de outubro de 2019, em sua 40ª RPO, a diretoria da ANEL decidiu pela abertura da consulta 030-2019, com período de contribuições 31 de outubro a 16 de dezembro de 2019, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para promover alterações de menor impacto nos procedimentos de rede. A portaria 6171 de dezembro de 2019, aprovou a agenda regulatória para o bienio 2020-21, da qual passou a constar a atividade 105, alterações de evidente baixo impacto nos procedimentos de rede bienio 2019-2020. Em 17 de dezembro, a SRT solicitou a manifestação do ONS sobre as contribuições recebidas na CP. Por meio da carta 023, de 17 de janeiro de 2020, o ONS apresentou o seu entendimento. Por meio da nota 14-2020, a SRT e a SRG e a ANEL, a SRT e a SRG recomendaram aprovação da revisão dos submódulos dos procedimentos de rede submetidos à CP 030 na forma da minuta de resolução apresentada. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de um resultado de audiência de consulta pública. Não houve um pedido de parecer. Aparentemente, as questões são técnicas e regulatórias. Sendo assim, a procuradoria não vê necessidade de se pronunciar nesse caso. Bom, esse processo trata de alterações de diversos submódulos dos procedimentos de rede, que são alterações de baixo impacto, que são relacionadas a ajustes de procedimentos, adequações e correções textuais, além de definição de requisitos menos restritivos, alterações de prazos e adequações relacionadas com direitos e obrigações definidos em instrumento legal superior. Aqui, de forma a apresentar as contribuições e os encaminhamentos propostos, vamos ter uma apresentação técnica da SRT, que o Bruno vai fazer. Boa tarde. Então, a apresentação é sobre justamente essa revisão da análise de contribuição para a revisão dos submódulos 4.1.2, 4.2, 6.1 até 6.5, 7.2, 7.4, 9.9, 11.8, 13.2 e 15.4. Então, são várias, na verdade, várias alterações que a gente juntou em um único processo de revisão, porque elas são de baixo impacto e, consequentemente, não precisa do AIR. Então, o objetivo é incorporar essas alterações de evidente baixo impacto, conforme a norma da resolução. Então, são ajustes de procedimento, adequações, correções textuais, requisitos menos restritivos, alterações de prazo e, geralmente, tem direito e obrigações que já são definidas em instrumento legal superior. Então, falando um pouco mais das principais alterações da proposta, o primeiro é o submódulo 15.4, sobre a administração dos contratos de uso e do sistema de transmissão. Na verdade, aqui é uma alteração do prazo de recontratação do MUST, com a postergação da data limite para a celebração dos termos aditivos, indo de 15 para 31 de dezembro. O submódulo 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, eles versam sobre o par e o pé, basicamente. Então, aqui também é uma junção, na verdade, do par e pé. Não tem mudança na estrutura, vai manter o número de volumes, vai manter tudo, só vão juntar os dois planos, vai continuar a emergência também de cinco anos e vai compatibilizar os prazos. O submódulo 11.8 e 13.2, que são os cinco orfazores e os requisitos mínimos de telecomunicações, são alterações da implementação, do processo de implementação, na verdade, dos cinco orfazores, só que é a indicação de referência, justiça do procedimento e adequações de nomenclaturas. Então, assim, também está dentro de alterações de baixo impacto. O submódulo 7.2 e 7.4, que é a incorporação da avaliação energética bianual ao PEM. O 9.9 é sobre enchimento de reservatórios, então é alteração de prazos também, melhoria de texto. O submódulo 6.5, que é a programação das intervenções da rede de operação, teve uma alteração aí, na verdade, teve um retorno da redação desse item, do 7.1.2.2, da versão atual, antes da reclassificação proposta na AP 041 de 2018. E os contribuintes, então foram a BB, a Brat, a Chess, a FURNA, a CPFL, os grandes, a ISACETEP, a Neo Energia e o INS. E das contribuições, foram 60 no total, dessas 20 não foram aceitas, porque não eram bem baixo impacto, a gente percebeu que eram de alto impacto, outras 21 eram por questões técnicas, e então a gente teve aí, 28.3 das contribuições recebidas foram aceitas, teve algumas que foram parcialmente aceitas, e algumas fora do escopo, e algumas não aceitas também. Bom, é isso. Bom, obrigado, Bruno. Tenho que aproveitar e cumprimentar ao superintendente da SRT pelo trabalho feito. Dado que acho que a apresentação abordou de forma bem direta a participação dos agentes, as contribuições acatadas, e como são todas alterações de baixo impacto, vou passar direto ao dispositivo. Dentro do exposto, o que consta no processo, voto pela aprovação da revisão dos submódulos 4.1, 4.2, 6.1 a 6.5, 7.2, 7.4, 9.9, 11.8, 13.2 e 15.4 dos procedimentos de rede na forma da minuta de resolução anexa. É o voto em discussão. Só fazer aqui uma observação bem rápida, parabenizar o Bruno pela apresentação também, saudar o superintendente Leonardo. Desde 2015, a SRT tem feito um trabalho bastante focado com relação a esse tema, os procedimentos de rede. Seja por uma questão de organização, porque é um documento bastante extenso, bastante... Bastante extenso na sua essência, trata de todos os aspectos referentes à operação interligada, e, mais recentemente, também na forma de organizar essas informações. Então, nós temos um trabalho que é feito sob o ponto de vista de mérito, que esse aí, realmente, ele não vai parar nunca, porque inovação tecnológica, regulamentos são aprovados, mas destacar o ponto de, vamos dizer assim, o ponto de inflexão, que é a forma de apresentar essas informações, que é um outro trabalho que está sendo feito pela SRT, que está sob minha relatoria, que, em breve, nós também vamos trazer aqui para apreciação do colegiado da ANEL. Perfeito, obrigado, diretor Sanoval, pelas considerações. Então, em votação. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, a diretoria decidiu, por unanimidade dos presentes, votar pela aprovação da revisão dos submódulos citados dos procedimentos de rede na forma da minuta de resolução anexa. Próximo item. Item 6 da pauta Processo 48.500.0049.05.2019-62. Assunto. Requerimento administrativo interposto pela CMIG Distribuição SA referente ao pagamento de compensações devidas aos consumidores em razão do reprocessamento dos indicadores de continuidade dos serviços dos anos 2016 e 2017. Diretor, relator Rodrigo Limpe Nascimento. Em 3 de setembro de 2019, na 32ª Reunião Pública Ordinária de 2019, a diretoria da ANEL apreciou os recursos administrativos interpostos pela CMIG Distribuição em face dos autos de infração 18 de 2018 e 1006 de 2018, lavrados pela SFE, que aplicaram penalidades de multa à distribuidora em decorrência de infrações relacionadas aos procedimentos de apuração dos indicadores de continuidade, respectivamente nos anos de 2016 e 2017. A decisão da diretoria, materializada nos despachos 2.468 e 2.469, negaram o provimento aos recursos e determinaram que a CMIG realizasse o recálculo de todos os dias críticos de cada um dos conjuntos de unidades consumidoras de sua área de concessão e reprocessasse todos os indicadores de continuidade dos anos de 2016 e 2017. Em 19 de setembro, a CMIG protocolou o Carta solicitando esclarecimentos e orientações quanto à forma que deve ser realizada a compensação, nos casos em que o reprocessamento dos indicadores de continuidade indicar que houve pagamento de compensação a menor dos consumidores. A Carta da CMIG-D foi recepcionada pela SFE, que pelo Memorando 363 consultou a SRD solicitando subsídios para a resposta. Pelo Memorando 287-2019, a SRD informou a SFE em resumo que a CMIG deveria aplicar as regras estabelecidas no artigo 113 da Resolução 414, que trata do faturamento de valores incorretos por motivo de responsabilidade da distribuidora, incluindo a obrigatoriedade de devolução em dobro da diferença, nos casos em que o reprocessamento dos indicadores de continuidade indicassem que houvera pagamento de compensação a menor. Considerando os subsídios da SRD, a SFE respondeu a CMIG por meio do ofício 661-2019, reproduzindo as orientações da SRD. Em 30 de outubro de 2019, a CMIG apresentou considerações acerca dos erros de apuração dos indicadores e requeriu a reconsideração do ofício da SFE e do Memorando da SRD para determinar a devolução simples do valor da compensação devida aos consumidores por ocasião do reprocessamento dos indicadores. Por meio do Memorando 473, a SFE encaminhou o assunto para tratamento na SRD, por se tratar de entendimento sobre a regulamentação. A SRD emitiu, em 17 de dezembro, a nota técnica 091, na qual apresentou a análise do requerimento da CMIG, concluindo que o pagamento deveria ser em dobro das compensações, conforme estabelece o artigo 113 da Resolução 414 para os casos de faturamento incorreto. Com essa recomendação, a SRD encaminhou o processo à diretoria e, em 13 de janeiro, o processo foi a mim distribuído. Em 6 de fevereiro, foram recebidos em reunião representantes da CMIG. A pedido de minha assessoria, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, se manifestou sobre o tema no parecer 45, emitido em 14 de fevereiro, concluindo não ser cabível a aplicação da regra da repetição em dobro. É o relatório. Procuradoria. Bom, a Procuradoria analisou esse caso por meio do parecer 45 de 2020. O primeiro ponto aqui a ser destacado é que essa questão da devolução em dobro de valores em face de engano justificável, ela é uma questão que já está sendo discutida no âmbito do STJ e há realmente uma controvérsia a respeito de quando se deve efetuar uma devolução em dobro de valores faturados ao consumidor. Se é necessária realmente a comprovação de má-fé ou se basta a demonstração de culpa da concessionária, do prestador de serviços, para que haja essa devolução em dobro das cobranças. Essa é uma questão ainda que não está sedimentada na jurisprudência e a ANEL vem aplicando a interpretação que até hoje prevaleceu no STJ de que a devolução em dobro é cabível mesmo nos casos de culpa, que não se precisa demonstrar má-fé no caso aqui da concessionária de distribuição para que haja devolução em dobro. Mas aqui a questão é um pouquinho diferente, porque o que se está analisando é quando é um valor que é incluído na fatura, mas ele não, que é o caso aqui da compensação por transgressão do indicador de qualidade, mas ele não está estritamente relacionado à medição do consumo daquela unidade consumidora. Basicamente, o que a procuradoria falou nesse parecer é que a natureza jurídica dessa compensação difere das outras espécies de faturamento que se relacionam ao consumo. A compensação, na verdade, é uma retribuição pecuniária ao consumidor em vista da prestação deficiente do serviço. Então, ela tem uma natureza de uma obrigação regulatória que é incluída na fatura. Então, por conta dessa diferença conceitual, até porque a gente tem essa discussão sobre em que caso a gente tem que fazer devolução em dobro, a gente tem que ter uma interpretação um pouco mais restritiva sobre o que efetivamente é um faturamento. Então, a procuradoria partiu desse princípio e entendeu que a compensação ela possui uma obrigação regulatória que é prevista no Prodiche, que ela não estaria englobada nesse conceito estrito de faturamento para fins da 414. Então, por essa razão, a procuradoria entendeu que a devolução deveria ser feita de forma simples. Obrigado, senhor subprocurador. Trata-se de análise de pedido da CEMIG para, no decorrer da execução do reprocessamento dos indicadores de continuidade 2016 e 2017, nos casos em que haja valores a devolver, não ser obrigada a realizar a devolução em dobro da diferença entre a compensação já paga e a compensação devida, tal como foi orientado pela CFE e pela SRD. A distribuidora alega a ausência de conduta dolosa comprovada nos processos punitivos que deram origem à determinação de reprocessamento dos indicadores. Destacou ainda que pelo erro cometido já havia sido penalizada pela ANEL com aplicação de multas. A orientação das superintendências foi para que fosse aplicada de forma irrestrita o parágrafo 2º do artigo 113 da Resolução 414 que estabelece que a distribuidora deve providenciar a devolução das quantias recebidas indevidamente acrescidas de atualização monetária com base na variação do GPM e juros de mora ao mês em valor igual ao dobro do que foi pago em excesso salvo hipótese de engano justificável que é exatamente o ponto que foi tratado pelo subprocurador que isso aqui se refere aos casos de faturamento indevido que não seria o texto da norma não trata diretamente do caso de compensação que é o que vamos trazer aqui no voto. Em análise do requerimento a SRD opinou pelo indeferimento do pedido da CEMIG segundo a SRD deveria aplicar as regras estabelecidas no artigo 113 da Resolução 414 que trata do faturamento de valores incorretos por motivo de responsabilidade da distribuidora incluindo o pagamento em dobro da diferença das compensações original e reprocessada quando a última foi maior pois não haveria como enquadrar o erro como engano justificável na análise da superintendência foram utilizados como referência os pareceres 390 e 419 da Procuradoria contudo observa-se que tais pareceres não se reportaram a casos idênticos aos ora analisados ao ora analisado o parecer 390 não analisou uma devolução de valores ao consumidor mas sim uma cobrança decorrente de pagamento indevido de compensação por violação de limites de indicadores individuais dessa forma não se tratou no referido parecer a questão da devolução simples ou em dobro além disso tratava-se de um caso específico e não de uma orientação de caráter geral para reprocessamento de indicadores de continuidade decorrente de ação fiscalizatória nesse caso aqui diferentemente do caso da CEMIG a distribuidora pagou uma compensação a mais do que deveria o parecer da Procuradoria foi no sentido de que essa devolução do consumidor para a distribuidora poderia ocorrer nas faturas de energia foi nesse ponto que seria aplicado o artigo 113 da 414 desde que ocorrido até o terceiro mês do ciclo de faturamento mas não tratava como já colocado da devolução em dobro ou de forma simples já o parecer 419 que a gente já que nós já utilizamos ele em diversos processos sobre devolução em dobro ele sim tratou da discussão sobre devolução simples ou em dobro porém no âmbito de casos de classificação incorreta de unidades consumidoras e não de pagamento incorreto de compensação por violação dos limites de continuidade esses casos são tratados no âmbito da comissão técnica de avaliação de processos e não decorrem de ação fiscalizatória da ANEL portanto não se aplicam a todos os consumidores mas somente àqueles que apresentaram a reclamação aqui exatamente o ponto principal da discussão se a compensação deve ser tratada como faturamento indevido ou não consultada por minha assessoria a procuradoria emitiu um novo opinativo específico para esse caso concreto contido no parecer 45 mediante o qual corrobora com o fato apontado de que os pareceres anteriores não se aplicam ao presente casos por serem situações distintas primeiramente a procuradoria destacou haver lacuna regulatória sobre o procedimento a ser adotado em casos de devoluções decorrentes de reprocessamento dos indicadores de continuidade dessa forma a aplicação do artigo 113 indicada pela SRD foi realizada por analogia ao tratamento regulatório destinado a casos de faturamento incorreto para melhor avaliar se a analogia se aplica a procuradoria julgou importante descrever a origem do instituto da repetição do indébito em dobro que constitui uma espécie de indenização com o intuito de punir o agente causador da conduta do dano cujo ressarcimento é autorizado em favor da vítima assim a devolução em dobro tem natureza jurídica de sanção civil com finalidade punitiva em razão de prática abusiva contudo no caso concreto a procuradoria avaliou que não se pode dizer que houve uma cobrança indevida uma vez que não se tratava de uma cobrança e sim de uma compensação os quais são institutos diferentes e que não se confundem nesse caso a procuradoria explicou as diferenças por meio do parecer já citado 45 que não farei a leitura integral do trecho diante dessa explicação a procuradoria entendeu não ser cabível no caso concreto a repetição em dobro por não ter havido uma cobrança indevida por parte da distribuidora mas sim uma compensação equivocada e feita a menor em alguns casos a procuradoria ressaltou que a situação é distinta para os casos de classificação incorreta de unidades consumidoras em que há de fato uma cobrança e um faturamento incorreto portanto o fato de a compensação ser incluída na fatura não muda sua natureza de compensação e não transforma não transforma a cobrança daquele período em uma cobrança indevida concordo com o entendimento da procuradoria destacando adicionalmente que a distribuidora já foi punida pelo erro na apuração dos indicadores de continuidade que motivaram o reprocessamento e as decorrentes diferenças a devolver de compensações por violação dos limites estabelecidos pela ANEL tendo sido aplicadas multas de cerca de 12,5 milhões referente ao ano de 2016 e 15 milhões de reais referentes ao ano de 2017 conforme consta no relatório de acompanhamento da SFE ambas as multas já foram pagas pela distribuidora observa-se portanto que o aspecto punitivo no presente caso foi contemplado dentro das penalidades de multa aplicadas neste contexto concordo com o entendimento da procuradoria no sentido de não ser aplicável o pagamento em dobro das compensações a serem pagas pela apuração indevida dos indicadores de continuidade bastando a devolução de forma simples pelo fato de não ter havido uma cobrança indevida situação prevista no parágrafo 2 do artigo 113 da resolução 414 e que ensejaria a devolução em dobro mas sim uma compensação calculada de forma incorreta mantém-se contudo válidas as orientações para que a distribuidora observe as demais disposições constantes no artigo 113 da resolução 414 que não envolvam a devolução em dobro ou seja fazer esse pagamento mediante as faturas de energia portanto diante do exposto que consta do processo voto por deferir o requerimento administrativo interposto pela CEMIG no sentido de que no pagamento de eventuais diferenças de compensações devidas aos consumidores em razão do reprocessamento dos indicadores de continuidade nos anos de 2016 e 2017 determinado pelos despachos 2468 e 2469 de 3 de setembro de 2019 seja aplicado o artigo 113 da resolução 414 porém considerando a devolução de forma simples e não em dobro é o voto em discussão bom só reforçar a linha que adota o relator doutor Rodrigo Limpe em que no caso concreto a gente entende e corrobora a posição do relator que não é cabível a cobrança em dobro pelo fato de não ter ocorrido uma cobrança indevida por parte da concessionária eu também compartilho desse entendimento mas sim uma compensação equivocada então o parecer e o relator tiveram todo o cuidado em deixar isso muito bem claro muito bem fundamentado a gente não está diante do caso de uma cobrança indevida que é quando há um erro na cobrança da conta de luz e aí a concessionária devolve em dobro porque fez uma cobrança equivocada aqui a gente está tratando de uma compensação equivocada essa é uma medida regulatória é um estímulo regulatório pois quando o consumidor paga a tarifa a tarifa representa o pagamento a um serviço oferecido e esse serviço tem uma qualidade associada a ele que é aquela qualidade do DEC-FEC regulatório quando essa concessionária transgride essa qualidade a gente dá um estímulo regulatório que seria a compensação para que a concessionária em que pese até o valor para o consumidor não ser tão relevante mas para a concessionária quando somado todos os consumidores é um valor relevante esse é um regulamento que tem bastante eficácia porque isso já é praticado no mês seguinte em que foi apurada a desconformidade do serviço então é um é um sinal regulatório uma compensação feita pela distribuidora para o consumidor a título de sinal regulatório para que atenda os limites de qualidade contratado e como o consumidor não recebeu aquele limite contratado então tem a sua devida compensação acho que isso está muito bem claro muito bem amparado na instrução pré-sucessual tem votação acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria do ANEL por unanimidade dos votantes decidiu deferir o requerimento administrativo interposto pela CEMIG no sentido de que no pagamento de eventuais diferenças de compensação devidas aos consumidores em razão do reprocessamento dos indicadores de continuidade dos serviços dos anos de 16 e 17 determinado pelos despachos 2468-19 e 2469-19 de 3 de setembro-19 seja aplicado o artigo 113 da 414 de 2010 porém considerando a devolução de forma simples e não em dobro pelo fato de estar muito bem configurado no voto fundamentado no voto que não se trata de faturamento equivocado compensação equivocada próximo processo item 1 da pauta processo 48.500 000 756 barra 2019 traço 62 e 48.500 000 757 barra 2019 traço 15 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do cálculo do reposicionamento da receita da Enel Cien no âmbito do processo de sua segunda revisão periódica da receita anual permitida RAP diretora relatora Elisa Basso Silva as portarias MME número 210 211 ambas de 2011 definiram a equiparação para efeitos técnicos e comerciais das instalações do sistema de transmissão Garabi 1 e 2 de propriedade da Enel Cien aos concessionários de serviço público de transmissão por meio do artigo 6º das citadas portarias foi estabelecida a periodicidade de 4 anos para as revisões da RAP em 1º de julho desta forma a concessionária equiparada a Enel Cien tem sua segunda revisão definida em 1º de julho de 2019 a metodologia utilizada para o cálculo da presente revisão encontra-se estabelecida no submódulo 9.1 dos procedimentos de regulação tarifária aprovado pela resolução normativa 816 de 30 de maio de 2018 por meio do ofício nº 7 de 8 de fevereiro de 2019 a Anel solicitou a concessionária equiparada informações sobre as receitas auferidas e outras atividades que não estejam consideradas na RAP da Enel Cien por meio da carta 3 de 1º de abril de 2019 a concessionária equiparada informou que não foram auferidas receitas com outras atividades no período compreendido entre 2015 e 2019 vale destacar que a resolução homologatória 2.514 de 19 de fevereiro de 2019 homologou os novos valores para o banco de preços de referência Anel a ser utilizado nos processos de autorização licitação para outorga de concessão e revisão das rápidas concessionárias de transmissão de energia elétrica em 16 de abril de 2019 por meio do despacho 1140 a diretoria julgou pedidos de reconsideração interpostos em face da resolução 2.514 e decidiu estabelecer prazo adicional de 60 dias após a aprovação da área técnica para o envio definitivo dos relatórios de avaliação e de conciliação físico contábil previstos nos anexos dos submódulos 9.1 e 9.2 do PRORET em 23 de maio de 2019 foi encaminhado o ofício circular 218 divulgando a versão 2 do FAC base de remuneração das transmissoras de energia elétrica que tratou de esclarecimentos acerca dos relatórios previstos nos anexos dos submódulos 9.1 e 9.2 bem como estipulou a data de 19 de julho de 2019 para entrega definitiva dos citados relatórios em conformidade com o despacho anel 1140 de 2019 em 11 de junho de 2019 a concessionária equiparada protocolou carta 14 apresentando questionamentos sobre como se daria a apuração das RAPs da NLCM que entrariam em vigor a partir de 1º de julho de 2019 e sobre como se dariam eventuais ajustes decorrentes de uma provável revisão provisória uma vez que o prazo para entrega das informações era até 19 de julho por meio do memorando 215 de 1º de julho de 2019 a SGT esclareceu os questionamentos da NLCM explicando que a partir do protocolo dos novos relatórios de avaliação encaminhados nos termos do despacho 1140 seriam realizados pelas áreas técnicas envolvidas os cálculos com a finalidade de abertura de consulta pública específica que após finalizada homologaria a receita definitiva da concessionária equiparada as eventuais diferenças encontradas entre o resultado definitivo da revisão periódica e a receita homologada no ciclo 19-20 seriam consideradas mediante parcela de ajuste no ciclo subsequentes por meio da carta 17 de 19 de julho de 2019 a interessada encaminhou os relatórios de avaliação e de conciliação físico contábil solicitados por meio do ofício circular 218 em 10 de fevereiro de 2020 por meio do memorando 29 a SFF encaminhou a SGT as informações referentes à base de remuneração regulatória da NLCM a serem consideradas nesse processo de revisão a SFF informou ainda que os relatórios de avaliação e de conciliação físico contábil se encontram em processo de fiscalização em 12 de fevereiro de 2020 foi emitida a nota técnica 19 com a proposta preliminar de cálculo da revisão da RAP da NLCM para submissão de consulta pública é o relatório procuradoria aqui se trata de uma proposta de abertura de consulta pública para revisão da RAP da NLCM não houve um pedido de parecer mas a questão realmente é eminentemente técnica e a procuradoria então vai se pronunciar apenas sobre o rito que está sendo observado aqui o rito do artigo 4º para o terceiro da lei 9427 do artigo 9º da lei 3848 sendo assim a procuradoria opina pela abertura da consulta pública trata-se de proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais com duração de 45 dias para o aprimoramento do cálculo do reposicionamento da receita da NLCM no âmbito do processo de sua segunda revisão periódica da RAP o reposicionamento proposto para a revisão da RAP da NLCM é de menos 15,21% calculado conforme metodologia descrita no submódulo 9.1 dos procedimentos de regulação tarifária eu pedi uma apresentação técnica o Denis vai realizar para detalhar melhor o processo boa tarde a todos bem trata então do processo de revisão da RAP da NLCM que seria processo de abertura de consulta pública era uma revisão que deveria ter ocorrido o ano passado mas por diversos motivos que eu vou comentar aqui ao longo da apresentação não pode ser efetuada então vou apresentar aqui conceitos gerais da RAP a gente tem aqui no sistema de transmissão as transmissoras que possuem contratos solicitados que são oriundos de leilão tem as transmissoras que tem contratos não licitados que são as receitas das transmissoras que são prorrogadas as equiparadas desverticalizadas e designadas o caso da NLCM ela é conformada como uma transmissora desverticalizada e temos aqui as autorizações as autorizações se referem principalmente a reforços e melhorias que são incorporadas na concessão das transmissoras ao longo da concessão por diversos motivos seja por aumento de confiabilidade ou substituição de obsolescência então são dados essas autorizações então essas parcelas de receita dos contratos que são licitados as autorizações e das RAPs dos contratos não licitados todos passam por revisão essa revisão da RAP ela é feita baseada no submódulo 9.2 PRO-RETE para as transmissoras licitadas e para as transmissoras não licitadas com base no PRO-RETE 9.1 então a gente tem aqui os processos das concessionárias licitadas de 2018 19 e 20 eles ainda estão em andamento então no caso de 2020 ela foi recentemente foi sorteado o diretor relator se não me engano caiu com está com Rodrigo Limpo então falta atualizar depois essa tabelinha e temos aqui os processos de revisão para os contratos não licitados o caso aqui desta deliberação trata-se da NLCM que está com a diretora Elisa então nos contratos aqui não licitados nós temos as concessionárias equiparadas que a NLCM e um contrato da EletroSul que é a portaria 624 de 2014 são contratos para transmissoras que foram equiparadas com as que possuem interligação internacional a primeira transmissora na Amazônia GT já passou por uma revisão foi uma revisão provisória no ano passado e as demais aqui tratam basicamente de transmissoras que foram prorrogadas da EletroSul até Furnas e a Fluent T e Light T são transmissoras que vão passar por revisão agora em 2020 são transmissoras desverticalizadas então a contextualização geral esse processo de revisão das concessionárias de transmissão ele está atrasado por alguns motivos que eu vou apontá-los de 2018 a 2020 então em relação às transmissoras não licitadas nós temos nove contratos prorrogados que é pela lei 2783 que a revisão era para ter ocorrida em 2018 três contratos equiparados dentre eles da NLCM revisão em 2019 dois contratos desverticalizados que é a revisão agora em 2020 a Fluent T e Light T e um contrato designado da Amazona GT que já fizemos a revisão provisória o ano passado em relação aos contratos solicitados temos oito contratos com revisão pendente de 2018 95 contratos com revisão pendente de 2019 e agora mais 21 contratos previstos para serem revisados em 2020 então vamos ver o que temos aqui em relação a essas pendências então para esses novos contratos prorrogados a revisão depende do banco de preços do OCO e custos operacionais o banco de preços ele foi homologado pela resolução 2514 do ano passado e como os laudos foram protocolados em julho do ano passado não pôde ser feita a revisão naquela época então prorrogou-se essa revisão e o banco de preços não é mais uma pendência não é mais um empecilho apenas a questão do OCO e dos custos operacionais o OCO está sendo tratado na CP 26 de 2019 e os custos operacionais na P41 de 2017 para esses contratos aqui a revisão depende do banco de preços e do OCO o banco de preços não é mais um empecilho mas o OCO ainda sim apresenta uma pendência e para esse contrato a revisão depende apenas do OCO haja visto que no ano passado a gente já tinha uma base de remuneração regulatória fiscalizada pela SFF então a gente procedeu a revisão e deixou apenas pendente a questão do OCO ficou na resolução homologatória desse processo que após a definição do OCO seria feito o recálculo e o ajuste dado no processo de reajuste subsequente da transmissora então o que estamos propondo aqui de encaminhamento tendo em vista a quantidade de revisões que devemos processar e que ao longo do tempo mais contratos precisam ser revisados então a gente propõe que abertura de consulta pública de 45 dias como normalmente a NEL vem praticando a partir da base de remuneração regulatória preliminar laudo que está em avaliação pela SFF e com os valores disponibilizados de OCO na CP26 de 2019 e OIM na AP41 de 2017 cabe salientar aqui que no caso da NLCM especificamente o OIM na AP41 não é uma pendência para ela porque pela metodologia 9.1 ela não tem um estudo de benchmarking associado ela apenas o custo operacional dela é calculado como uma relação do custo operacional anterior pelo AIS anterior mas o OCO sim é uma uma pendência durante o processo da CP a SFF prosseguirá com a fiscalização até a finalização da BRR caso não haja pendências antes da deliberação do fechamento da CP a revisão será processada em caráter definitivo caso as indefinições de OCO permaneçam até a data da deliberação de fechamento da CP e aí o nosso limite seria essa data de 16 de junho porque a gente o resultado da revisão ele é um dado de entrada para o reajuste de todas as transmissoras então se eu não tenho essa informação eu não tenho como processar todo o reajuste então pra eu conseguir colocar no processo de reajuste eu preciso ter essas definições até essa data limite então em atendendo essa data a revisão seria não atendendo a revisão seria deliberada em caráter provisório e na deliberação de fechamento será estabelecido que após as definições das citadas pendências eventuais ajustes seriam processados na forma de parcela de ajustes a ser incluída no reajuste subsequente bem agora aqui vou tratar basicamente do que trata o submódulo 9.1 de como é que é feito o cálculo em si então são esses os dados de entrada nós precisamos de taxa de apreciação da base de remuneração regulatória da empresa e dos parâmetros de walk e de custos operacionais no caso das transmissoras prorrogadas o custo operacional ele é calculado a partir de um estudo de benchmark que é o que está em voga lá na AP41 no caso de transmissoras de pequeno porte como as desverticalizadas e paradas a gente utiliza a relação K1 sobre VNR do processo anterior a cota de reintegração regulatória é calculada a partir da base de remuneração bruta e a taxa de depreciação e a remuneração de capital é a base de remuneração líquida aplicada ao walk pré os custos operacionais saem dessa ou do benchmark ou da relação a gente incorpora também o custo anual dos ativos imóveis imóveis são aqueles bens não reversíveis tratam de aluguéis software né então essas três componentes aqui a gente tem obtém o custo anual dos ativos que é o CA encargos setoriais e dedução de outras receitas no caso da NLCM ela informou que não tem nenhuma outra atividade que alfira outras receitas a composição dessas de todos esses caixas aqui a gente obtém a receita revisada bem com relação a base de remuneração regulatória especificamente aqui a gente mostra uma comparação do que foi feito para esse processo agora em relação a revisão anterior né podemos observar aqui que o valor novo de reposição praticamente se manteve em termos reais então nós vemos aqui que não teve um impacto massivo de novos investimentos nessa base de remuneração em compensação a gente vê-se aqui uma depreciação considerável desses ativos que faz que faz com que a base líquida tenha uma redução ali em termos reais em torno de 32% e isso é o que explica primordialmente aqui o resultado final dessa revisão na verdade preliminar né então os resultados preliminares para abertura essa é a composição então custos operacionais em torno ali de 60 milhões aplicado sobre a relação K1 sobre a IS do processo anterior como é uma segunda revisão entende-se aqui que custos com seguros já foram aplicados então a gente não aplica novamente o custo anual dos ativos que é a composição do CAE que é remuneração de capital mais QRR e o CAIM em torno de 202 milhões e encargos setoriais taxa de fiscalização PRD RGR Piscofins então isso aqui tudo totaliza essa receita em torno de 298 milhões esse aqui é o reposicionamento em termos nominais menos 15 ponto 21 por cento em termos reais contando a inflação do período seria menos 18 ponto 98 por cento bem só isso obrigado obrigada Denis como Denis ele fez uma apresentação bem detalhada peço licença para passar para a conclusão do voto item 38 aqui para trazer apenas um resumo dos encaminhamentos diante do exposto e com base na manifestação da SGT o presente voto traz os seguintes encaminhamentos que seja aberta uma consulta pública com duração de 45 dias com base considerando a base de remuneração regulatória preliminar que é o laudo da avaliação pela SFF e com os valores disponibilizados de UOC constantes da consulta pública 26 e OIM na consulta pública 41 durante o período de consulta pública a SFF prosseguirá com a fiscalização até a finalização da base se não existir pendências quanto as definições de UOC e OIM até a data de deliberação de fechamento da consulta pública que tem como data limite o dia 16 de junho de 2020 a revisão será processada em caráter definitivo caso as indefinições permaneçam até o fechamento da consulta pública que tem como a data limite o dia 16 de junho de 2020 a presente revisão será deliberada em caráter provisório e nessa última hipótese em que permaneçam as indefinições quanto a UOC e OIM até o fechamento da consulta pública estabelecer que após as definições citadas citadas pendências eventuais ajustes devem ser processados na forma de parcela de ajuste a ser incluída no reajuste subsequente da transmissora sendo assim passou o dispositivo com base no exposto no que o consta o processo 48.500 00756 e 48.500 00757 de 2019 voto por instaurar consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais com duração de 45 dias de 4 de março a 17 de abril de 2020 visando o aprimoramento do cálculo do reposicionamento tarifário da NLCEM no âmbito do processo de sua revisão periódica de 2019 da receita anual permitida é o voto em discussão em votação voto com a relatora também voto com a relatora e procuramos que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu instaurar consulta pública com vista a colher subsídios e informações adicionais com duração de 45 dias portanto do dia 4 de março a 17 de abril visando o aprimoramento do cálculo do reposicionamento tarifário da NLCEM no âmbito do processo de sua revisão periódica de 2019 da receita anual permitida próximo processo item 3 da pauta processo 48.500 002907 barra 2010 traço 89 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para revisão da resolução normativa número 614 barra 2014 que consolida as normas referentes à apuração de indisponibilidade de unidade geradora ou empreendimento de importação de energia conectados ao sistema interligado nacional sim estabelece novos critérios de apuração e de verificação de lastro e da outras providências diretor relator Rodrigo Limpe nascimento em 13 de junho de 2014 foi publicada a resolução 614 que consolida as normas referentes à apuração de indisponibilidade de unidade geradora ou empreendimento de importação de energia conectados ao sim estabelece novos critérios de apuração e de verificação de lastro e da outras providências em 5 dezembro de 2016 a ponte nova energia encaminhou sugestões de aprimoramento relacionadas à geração substituta e em 5 de setembro de 2017 a Petrobras apresentou propostas atinentes à geração fora da ordem de mérito de custo ambas questões tratadas na subseção 2 do capítulo 1 da resolução 614 em 17 de setembro de 2018 o ANS encaminhou avaliação sobre tempos de sincronismo em usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente e propôs adotar em seus processos de apuração o tempo de 15 minutos entre a solicitação do centro de operação para a partida da unidade geradora até o seu efetivo sincronismo em 29 de janeiro de 2019 por meio da portaria 5.571 foi aprovada a agenda regulatória do BN 19-20 dentre as atividades previstas encontra-se a atividade 61 revisão dos critérios de indisponibilidade e inflexibilidade de centrais termoelétricas em 20 de setembro de 2019 o ANS encaminhou a nota técnica 88 inflexibilidades declaradas nos âmbitos do PMO e do programa diário da produção relatando as diferenças nas declarações efetuadas na programação mensal da operação e na programação diária da produção no período de janeiro a agosto de 2019 e seus impactos no PMO por subsistema em 12 de dezembro de 2019 foi publicada a portaria 6.174 incluindo na agenda regulatória atividade regulatória para aprimoramento dos critérios de indisponibilidade e inflexibilidade das centrais geradoras através da revisão da resolução 614 e com planejamento de realização de consulta pública no primeiro semestre de 2020 em 10 de fevereiro a SRG encaminhou a nota 012 com a proposta de abertura de consulta pública com vistas a submeter a apreciação da sociedade dos agentes setoriais o relatório de AIR e a minuta de resolução com proposta de revisão do normativo em 17 de fevereiro o processo foi sorteado a minha relatoria é o relatório procuradoria trata-se de uma proposta de abertura de audiência pública não houve um pedido de parecer porém as questões aqui aparentemente são de natureza técnica regulatória se não se a procuradoria se manifestará apenas sobre a observância do rito que está previsto no artigo 4 para terceiro da lei 9.42796 no artigo 9 da lei 3848 opinando pela abertura da consulta pública bom o processo trata da abertura de consulta pública para obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de revisão da resolução 614 e sobre o relatório de análise de impacto regulatório 02 2020 de forma a apresentar as alterações propostas vamos ter uma apresentação técnica da superintendência que a especialista Patrícia vai fazer boa tarde a todos eu vou apresentar então as propostas de revisão da resolução 614 de 2014 como foi citado inicialmente essa norma ela consolida diversos outros normativos relacionados a apuração de indisponibilidades e aí nesse processo os temas que serão revistos são os seguintes declaração e apuração de inflexibilidades de que trata a subseção 1 a geração fora da ordem de mérito de custo e geração substituta que consta na subseção 2 o cálculo e aplicação de indisponibilidades de usinas de geração distribuída do capítulo 3 e um ajuste pontual no anexo 1 relacionado às usinas termoelétricas só lembrando que o anexo 1 recentemente ele passou por consulta pública mas relacionado apenas às usinas hidrelétricas em relação ao primeiro tema que trata do processo de declaração e apuração de inflexibilidades acho que vale lembrar que não é um processo novo ele já está vigente desde 2005 e a inflexibilidade é um parâmetro considerado tanto no cálculo da garantia física das usinas termoelétricas quanto nos processos de planejamento e programação da operação pelo ONS então nós entendemos que é importante manter esse acompanhamento das inflexibilidades mas temos algumas propostas para aprimoramento da norma essa figura ela foi inserida apenas para exemplificar como que ocorre a aplicação desse normativo supondo que a gente estaria no final do quinto ano a regra prevê que o agente de geração termoelétrica deve declarar os valores de inflexibilidade dos próximos cinco anos então essa seria a declaração futura dos valores de inflexibilidade ao mesmo tempo no final do quinto ano o ONS ele realiza a apuração das inflexibilidades verificadas então caso os valores de inflexibilidade verificada fiquem inferiores ao valor de referência essa diferença é considerada como indisponibilidade da usina então esse é o resumo do procedimento de apuração e declaração de indisponibilidades e aqui a gente já pode adiantar a primeira proposta de aprimoramento do normativo que seria em relação exatamente à declaração futura atualmente a regra prevê que a média dessa declaração deve ser igual ou maior ao valor de inflexibilidade considerado no cálculo da garantia física e aí a proposta é que essa média seja igual ao valor considerado no cálculo da garantia física essa proposta traria uma compatibilidade dos valores de inflexibilidade que são utilizados para fins de planejamento àquele valor que foi considerado no cálculo da garantia física que é um valor estrutural essa segunda figura ela serve para ilustrar as etapas seguintes no slide anterior eu mostrei a etapa de declaração futura que ocorre com periodicidade anual só que após essa declaração é possível que o agente de geração ele realize redeclarações em etapas seguintes então ele pode realizar uma redeclaração de inflexibilidade na etapa quadrimestral na etapa mensal semanal e até na etapa diária e aqui seria o segundo ponto de aprimoramento sugerido que seria a utilização da declaração de inflexibilidade que é realizada nessa etapa anual para compor a inflexibilidade de referência então essa declaração que ocorre na etapa anual ela é importante para todos os processos do INS porque são valores que são considerados no decorrer do ano seguinte nos processos de planejamento e programação então essa seria a segunda sugestão de aprimoramento a consideração dessas declarações para a composição da inflexibilidade de referência bom esses gráficos eles foram extraídos de uma análise realizada pelo INS numa nota técnica do ano passado e ele mostra os montantes de inflexibilidade declarados de janeiro até agosto de 2019 as barras azuis elas correspondem às inflexibilidades declaradas na etapa semanal e as barras em vermelho as inflexibilidades declaradas na etapa diária então como a gente pode perceber existe uma grande diferença dessas declarações de inflexibilidade entre a etapa semanal e a etapa diária e aí qual que seria a consequência dessas diferenças como as inflexibilidades declaradas na etapa semanal foram consideradas nos modelos de otimização esse descasamento esse descolamento dos montantes dos montantes declarados tem causado desotimização da operação do INS trazem impactos aos resultados de CMO e PLD e também causam deslocamento de geração hidrelétrica essa análise ela chegou a ser trazida aqui para a diretoria no final do ano passado quando foi encerrada parcialmente a AP 83 de 2017 que tratou do deslocamento de geração hidrelétrica e na ocasião a decisão foi endereçar o pagamento do deslocamento da geração hidrelétrica ao agente termoelétrico que deu causa a essa diferença então naquele momento já foi dado um sinal regulatório para que essas declarações ocorram anteriormente ao processo de otimização mas nós entendemos que esse processo também que trata da apuração de inflexibilidades também cabe um aprimoramento nesse sentido ou seja de incentivar que essas declarações sejam reveladas anteriormente ao processo de otimização do INS então esse aqui seria o terceiro ponto de aprimoramento sugerido em relação às inflexibilidades que seria apurar os valores verificados e limitá-los aos valores declarados nos processos de otimização essa tabela resume essas três propostas de alteração desse capítulo dessa sessão de inflexibilidade e em relação a declaração futura a regra atual então ela estabelece que a média tem que ser maior igual a garantia física e na proposta essa média deveria ser igual a garantia física e o benefício esperado dessa alteração seria compatibilizar justamente a declaração futura com os valores utilizados na garantia física em relação ao processo de apuração a referência atualmente ela considera a média das últimas redeclarações que pode ocorrer até a etapa diária ou o valor da garantia física na proposta essa referência iria considerar a média das últimas declarações na etapa anual ou o valor da garantia física e aí o benefício vislumbrado seria aumentar o comprometimento do agente com as declarações de inflexibilidade para o planejamento e programação da operação em relação a apuração dos dados verificados atualmente o INS apura a geração verificada que é titulada como inflexibilidade na proposta o INS iria apurar a inflexibilidade verificada limitada a declaração que foi feita na etapa semanal e também anual e aí o benefício vislumbrado seria incentivar que essas inflexibilidades sejam declaradas anteriormente a otimização dos modelos computacionais em relação ao segundo tema que seria a geração fora da ordem de mérito de custo GFOM e a geração substituta GSUB também vale destacar que esse regramento é antigo ele está vigente desde 2007 e são gerações fora da ordem de mérito que são utilizadas para compensação de indisponibilidades decorrentes da falta de combustível e lembrando que esse regramento foi criado ali num contexto de falta estrutural de combustível então nós fizemos um levantamento naquela figura superior dos créditos da energia que tem sido creditada como GFOM do período de janeiro de 2017 até agosto de 2019 e também dos créditos que tem sido utilizados para compensação dessa indisponibilidade então as barras em verde representam os créditos de GFOM e as barras em vermelho representam a utilização e o que nós concluímos é que o crédito tem sido bem superior à utilização da GFOM isso mostra corrobora com a análise que tem sido realizada pela agência de que não há mais essa falta estrutural de combustível apenas faltas pontuais uma outra questão a ser levantada é que esse saldo como ele vem aumentando de forma significativa tem acumulado saldos significativos de GFOM e aquela tabela representa o saldo acumulado referente ao mês de agosto de 2019 ou seja o saldo acumulado de GFOM para todos sim em agosto de 2019 chegava na casa dos 8 milhões de megawatt hora a terceira figura o terceiro gráfico ali colocado a gente utilizou aqueles montantes de GFOM que foram acreditados em agosto de 2019 que seria aquela última barra em verde no gráfico superior e esse montante equivale a 1.388 megawatts médios então a SRG lá na SRG nós fizemos um exercício e consideramos esse montante de inflexibilidade nos modelos de otimização e aí obtivemos uma diferença em relação ao DEC oficial que foi rodado pelo INS esse gráfico ele serve só para ilustrar que o impacto trazido pela GFOM é o mesmo impacto que eu citei anteriormente em relação às inflexibilidades que são declaradas após o processo de otimização ou seja a GFOM também causa uma desotimização da operação do INS e também causa o deslocamento de geração hidrelétrica então por isso que essa questão tem que ser reavaliada pela agência então a proposta da área técnica seria revogar o crédito de GFOM definindo uma regra transitória para a utilização do saldo existente o saldo que foi acumulado pelos agentes em todo o sistema e estabelecendo um limite temporal para a utilização desse saldo acumulado que seria de quatro anos em relação a GSUB que seria um outro instrumento para a compensação de indisponibilidades a proposta é manter esse instrumento de geração substituta porque ele ocorre em tempo real a indisponibilização da termoelétrica e a sugestão é apenas de um ajuste textual porque atualmente o texto do normativo faz referência ao despacho por subsistema e aí tem que ter uma adequação agora ao despacho por barra então seria somente uma adequação textual da GSUB mantendo esse instrumento o terceiro tema seria o cálculo e aplicação de indisponibilidades para a usina de geração distribuída que não possui medição registrada na CCE bom a resolução 60714 ela alterou a resolução 67 de 2005 e estabeleceu que a contratação de energia de GD implica na celebração de contratos de compra e venda de energia e esses contratos eles tem que ser registrados na CCE e esse registro está condicionado a implantação de SMF que é o sistema de medição para faturamento então como esse capítulo ele foi criado apenas para usinas de GD que não possuíssem medição de geração na CCE esse capítulo perdeu o objeto então a proposta da área é revogá-lo por inteiro em relação ao anexo 1 que trata das indisponibilidades passíveis de desconsideração para usinas termoelétricas a proposta seria apenas uma adequação também textual esse item especificamente ele trata dos tempos admitidos para sincronismo e potência máxima de usinas termoelétricas os valores serão mantidos a tabela continua a mesma a ideia seria só ajustar o texto para deixar mais claro em que momento que essa tabela é utilizada pelo NS que seria no caso de despacho por restrição elétrica ou por necessidade energética após a formação do CMO então seria somente um ajuste textual também para deixar mais claro em que momento que esses valores são utilizados bom eram essas as considerações então essas são as propostas da área técnica para a abertura de audiência de consulta pública obrigado muito obrigado Patrícia aproveitar para cumprimentar toda a equipe da SRG superintendente cristiano são dois pontos de alguns pontos nessa 114 de grande importância para o setor a gente observou na apresentação que as declarações de inflexibilidade na programação diária tem sido bem divergentes das declarações de inflexibilidade na programação semanal acabam afetando significativamente todo o mercado de energia elétrica quando a gente olha aqui o gráfico que mostra um exemplo que foi feito para agosto de 2019 são diferenças significativas no CMO consequentemente no PLD esses são pontos que temos que aprimorar na forma de declaração das inflexibilidades pelos agentes acho que essa audiência que nós estamos propondo abrir hoje ela tem esse um desses um dos objetivos da proposta exatamente esse para trazer maior realismo a formação do preço para que o preço seja mais adequado aos custos reais da operação do sistema acho que a Patrícia abordou muito bem todos os principais pontos vou passar somente a conclusão e ao dispositivo as propostas acima visam aprimorar a resolução 614 tendo em vista as alterações no sistema na legislação e no arcabouço regulatório sendo que dentre as quatro alterações apresentadas verifica-se que as mais relevantes são aquelas referentes a inflexibilidade e a geração fora da ordem de mérito de custo que busca o maior comprometimento entre as declarações dos agentes de geração e o planejamento da operação do sistema de uma forma geral para se tratar de um aprimoramento a norma entrará em vigor a partir de sua publicação claro que caso seja identificada a necessidade de estabelecer um prazo para implantação de algum ponto específico a mesma será incorporada de forma pontual ressalto que nos termos do artigo quinto parágrafo terceiro inciso quarto da resolução 798 que revisou a norma organizacional e dispõe sobre a realização de análise de impacto regulatório o relatório poderá ser submetido a audiência pública em conjunto com a minuta de ato normativo cabendo contribuições a ambos os casos aprovados pela diretoria que é o que propomos no presente caso assim sigo a recomendação da superintendência para determinar a abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios para análise de impacto regulatório e para a minuta de ato normativo acerca da revisão da resolução 614 no período de 5 de março a 20 de abril de 2020 passando portanto ao dispositivo diante do exposto que consta do processo voto por instaurar consulta pública no período de 5 de março a 20 de abril de 2020 visando submeter a apreciação da sociedade dos agentes setoriais o relatório de análise de impacto regulatório 1 de 2020 e a proposta de revisão da resolução 614 barra 2014 é o voto em discussão em votação acompanha o relator também acompanha o relator e proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu instaurar consulta pública por intercâmbio documental no período de 5 de março de 2020 a 20 de abril de 2020 visando submeter à apreciação da sociedade dos agentes setoriais o relatório de análise de impacto regulatório número 1 de 2020 e a proposta de revisão da resolução normativa 614 12-2014 próximo processo pequeno ajuste diretor-geral é o relatório de IR-02 2020 então feito o ajuste pelo relator então quando mencionei relatório de análise de impacto regulatório número 1 de 2020 na realidade é número 2 de 2020 próximo processo item 7 último item a ser deliberado hoje processo 48.500 00.1105 barra 2019 traço 18 processo 48.500 00.4281 barra 2000 traço 48 assunto transferência das concessões das usinas hidrelétricas UHS Colorado e Mata Cobra atualmente detidas pelas centrais elétricas de Carazinho S.A. Eletrocar em favor da Libraga Brandão e C.L. imitada requerimento administrativo interposto pela Eletrocar com vistas da autorização para reembolsar a Libraga pela injeção de energia nos sistemas da distribuidora diretor relator Rodrigo Limpo Nascimento antes de iniciar a leitura vou pedir perdão aqui pelo erro de fato o relatório é 01 a primeira versão estava correta estava com as duas informações aqui mas o correto é 01 2020 então fica retificada a retificação a retificação do item anterior trata-se do relatório 01 vamos lá dando sequência a eletrocar é titular de concessão para distribuição de energia elétrica conforme o contrato de concessão 084 de 2000 e respectivos termos aditivos atendendo aos municípios de Carazinho Chapada Almirante Tamandaré e os citados na sequência todos localizados no estado do Rio Grande do Sul em um total de 38 mil unidades consumidoras correspondendo a um mercado equivalente a 182 gigawatt hora ano faturamento anual na ordem de 90 milhões de reais após prorrogação em 2015 o contrato de concessão tem vigência até 7 de julho de 2045 a área de concessão da eletrocar é totalmente compreendida na área de concessão da RGE a eletrocar também é signatária do contrato de concessão número 108 barra 2000 eletrocar para geração de energia elétrica sob o regime de serviço público por meio da central geradora hidrelétrica CGH Colorado com potência instalada de 1,12 megawatts situada no Rio Puitã no município de Itapera Rio Grande do Sul e da CGH Mata Cobra com potência instalada de 2,88 mega situada no Rio da Várzea município de Carazinho de acordo com a cláusula segunda do contrato de concessão o termo final das concessões é 17 de janeiro 2023 o despacho 1796 emitido pela SFF anuiu o pedido da eletrocar para alienação na modalidade venda referente aos bens de geração da CGH Colorado e da CGH Mata Cobra a venda foi efetuada mediante processo solicitatório promovido pelo eletrocar em 18 de abril 2017 quem adquiriu os ativos da usina foi a empresa Libraga Brandão e Cia Limitada Libraga o contrato de compra e venda dos ativos foi assinado em 5 de maio 2017 por meio de ofício de 10 de maio 2017 a eletrocar apresentou a SCG pedido de alteração do regime de exploração da CGH de concessão para registro e adicionalmente a alteração da titularidade do registro para a empresa Libraga nova proprietária das usinas tal pleito relativo a transferência da titularidade da outorga das usinas foi tratado em outro processo instruído sob coordenação da SCG com apoio da SRM e SFF por meio do ofício de 30 de maio a eletrocar solicitou autorização para reembolsar a energia gerada pela CGH Colorado e Matacobra que estaria sendo injetada em sua rede pela mesma tarifa praticada no suprimento de energia por parte da RGE enquanto não houver sido finalizado o processo de transferência na ANEL e que o mesmo seja reconhecido no processo tarifário esse reembolso perduraria enquanto não houvesse a transferência da titularidade da outorga das usinas ao novo proprietário como tinha relação com a comercialização da energia gerada pelas usinas este pleito foi endereçado a SRM e tratado no citado processo por meio do orfítio 123 a SRM questionou eletrocar sobre as providências adotadas para compensar os efeitos desfavoráveis aos consumidores em virtude da alienação de sua geração própria e tendo em vista que o custo da energia considerado como geração era inferior à tarifa de suprimento da RGE o questionamento foi respondido pela Etrocar informando que a empresa pretendia adquirir energia por meio de leilão a ser realizado conjuntamente com a Cossel e Demei ambas distribuidoras integrantes do grupo com mercado próprio inferior a 500 gigawatt hora ano com o objetivo de reduzir seus custos com compra de energia uma eventual compra direta de energia a custos menores que os do suprimento da RGE poderia compensar os efeitos tarifários da alienação das usinas na época eletrocar alegou porém que logo após a venda das usinas a energia existente no mercado sofreu uma grande elevação razão pela qual ainda não concretizamos esta operação a qual deverá se realizar no momento econômico mais adequado o processo que trata da transferência das outorgas de geração para Libraga foi encaminhada a diretoria distribuída a relatoria do diretor Tiago de Barros por sorteio em 7 de agosto de 2017 em 17 de agosto a SRM emitiu nota 128 por meio do qual analisou a solicitação de reembolso pela eletrocar Libraga pela injeção de energia do sistema da distribuidora concluindo pelo indeferimento além disso a SRM recomendou que o processo de transferência da outorga avaliasse a imposição de restrições ao repasse tarifário do aumento dos custos de geração nas tarifas da eletrocar decorrente da alienação de ativos processo relativo a comercialização da energia das usinas foi encaminhado à diretoria e distribuído à relatoria do diretor Tiago de Barros mediante sorteio em 21 de agosto de 2017 por meio de despacho 455 de 27 de fevereiro de 2018 a diretoria recomendou ao MME a extinção da concessão para posterior registro das usinas na mesma decisão a diretoria sinalizou que a energia oriunda das usinas alienadas deveria ser registrada em nome da Libraga a seguir o teor desse despacho com o término do mandato do diretor Tiago o processo foi a mim redistribuído em 10 de setembro de 2018 para análise do pedido de reembolso à Libraga pela injeção de energia nos sistemas da distribuidora em 11 de setembro de 2018 o MME indeferiu o requerimento de extinção da concessão das usinas a fundamentação da negativa residiu no entendimento de que a legislação em vigor não permitiria a antecipação da extinção da outorga a pedido do concessionário diante da negativa do MME para extinção da concessão a Eletrocar solicitou a transferência de titularidade da CGH para a empresa Libraga demanda que foi novamente submetida a análise da SCG em 9 de janeiro de 2019 por meio do ofício 033 a CCS citou o despacho MME de 11 de setembro e solicitou manifestação da ANEL quanto a validade da autorização precária das usinas bem como eventuais providências que devam ser tomadas a respeito da permanência delas sob o agente Libraga tal correspondência foi encaminhada pela SRMS SCG para o tratamento para o tratamento no processo 48500-004281 em 22 de abril de 2019 a Eletrocar apresentou informações sobre o resultado de leilão de compra de energia que teria realizado para substituir parte do suprimento da RGE em 22 de maio a Libraga reiterou o pleito para reembolso pela Eletrocar de valores relativos da energia gerada pelas usinas no período entre maio de 2017 quando se efetivou a transferência de propriedade da CGH e fevereiro de 2018 quando a ANEL autorizou a CCE realizar o registro de energia em seu nome em 9 de setembro de 2019 a SCG emitiu nota técnica apresentando análise sobre o pedido de transferência da concessão referente às usinas para a Libraga tratando também das repercussões comerciais referentes à destinação da energia gerada pelas usinas desde a alienação dos ativos a SCG concluiu da seguinte forma diante do exposto processo está em condições de ser aprovado pela diretoria por meio de resolução autorizativa que visa transferir a concessão das usinas para a Libraga a transferência deverá ter em vista tratar-se de regularização da situação fática ter efeitos desde a assinatura do contrato de compra e venda desses empreendimentos celebrados pelas partes em 16 de setembro o processo foi distribuído por conexão ao processo anterior em 28 de fevereiro de 2020 por meio da carta 01 a Libraga solicitou que em conjunto com a transferência de titularidade da concessão fosse promovida a alteração do regime de exploração das usinas para a produção independente de energia tal pedido foi objeto de análise complementar da SCG apresentada na nota técnica 147 de 2020 de 2 de março de 2020 ao longo de toda a instrução desde 2017 foram realizadas diversas reuniões com representantes da Eletrocar Libraga e da RGE a respeito das questões que envolvem alienação dos ativos a transferência das outorgas e o destino da energia gerada pelas usinas conforme memórias juntadas aos processos é o relatório procuradoria bom nesse caso aqui não houve um pedido de parecer sendo assim a presunção é que não há uma questão jurídica que mereça ser dirimida então a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier ser praticado pela diretoria trata-se de análise de dois pleitos um de autorização de ressarcimento da Libraga pela Eletrocar pela energia gerada nas usinas no período em que tal energia não pôde ser comercializada pela Libraga e outro de transferência da outorga das usinas da Eletrocar para a Libraga ambos requerimentos tem origem ao mesmo fato alienação dos ativos das usinas para a Libraga autorizada pela CFF para realizar a operação a Eletrocar promoveu licitação e incluiu no respectivo edital a documentação exigida pela ANEL para a transferência da outorga contudo a efetiva transferência não ocorreu antes de a Eletrocar dar posse dos empreendimentos da Libraga de forma que a nova proprietária não detinha as autorizações necessárias para comercializar a energia gerada pelas usinas que havia adquirido não houve reconhecimento da operação pela CCE em virtude de não ter ocorrido a transferência da concessão e não haver qualquer autorização da ANEL como as usinas estão conectadas no sistema de distribuição na prática a Eletrocar continuava comercializando energia gerada na usina sem pagamento à dona dos ativos sobre o primeiro pleito que é o pedido de ressarcimento da energia gerada na CGH gás mata-cobre colorado o primeiro pleito trata do pedido conjunto da Eletrocar de Braga para que fosse autorizado o ressarcimento da primeira para a segunda referente à energia gerada pelas usinas injetada no sistema de distribuição da Eletrocar no período entre 5 de maio de 2017 até a efetivação da transferência da outorga conforme o pedido a energia seria valorada ao preço praticado pela RGE supridora da Eletrocar no mesmo período para avaliar o pleito é importante lembrar que as condições para a contratação do suprimento de energia por concessionárias ou permissionários de distribuição com mercado próprio inferior a 500 GWh estão regulamentadas na lei 10.848 que prevê as seguintes alternativas leilões da CR geração distribuída o atual agente supridor com tarifa regulada ou licitação pública por ele promovida observa-se que o pleito de ressarcimento apresentado por Eletrocar e Libraga não encontra amparo em nenhuma das alternativas legalmente autorizadas de contratação de fornecimento de energia pela Eletrocar nesse contexto tal operação configuraria a compra de energia pela Eletrocar em forma não prevista na legislação motivo pelo qual a SRM recomendou o indeferimento do requerimento com o que concordo adicionalmente mesmo na hipótese de que se autorizasse o reembolso pleteado não necessariamente a energia deveria ser valorizada pela tarifa da RGE como solicitado alternativas como aplicação do custo de geração própria anterior à alienação ou reembolso somente dos custos de operação e manutenção somada a um aluguel dos ativos no período poderiam ser consideradas de toda forma todas essas alternativas configurariam comercialização da energia da Libraga para a Eletrocar em forma vedada pela legislação apesar da negativa não se discorda que a Libraga como proprietária e tendo tomado posse das atividades de geração nas CGHs Mata Cobre e Colorado deve ser remunerada pelo serviço prestado como relatado no âmbito desse processo a ANEL emitiu o despacho 455 que determinou o registro precário da energia das usinas na CCE em favor da Libraga determinação que vigorou até 11 de setembro de 2018 quando o MMS pronunciou indeferindo a proposta de extinção da concessão desta forma a solução para a titularidade da energia das usinas para fim de registro na CCE fora endereçada e vigorou no período entre 1 de março de 2018 e 11 de setembro de 2018 resta solucionar a questão para os períodos remanescentes anterior e posterior desde 5 de maio de 2017 até 28 de fevereiro de 2018 e 12 de setembro de 2018 em diante esta questão está sendo tratada no processo 48500 4281 que trata do pleito de transferência da outorga que passo a analisar a seguir a estratégia inicialmente adotada pela Eletrocar visando compatibilizar a alienação dos ativos da usina com a outorga foi pleitear a extinção da concessão dos empreendimentos para posterior registro já em nome da Libraga a ANEL concordou com o pleito porém por se tratar de uma concessão de serviço público e competência para a extinção sendo do MME o processo foi enviado para o ministério com recomendação favorável na mesma ocasião a ANEL autorizou o registro precário da usina em nome da Libraga na CCE até a decisão final do MME acerca do pleito no entanto com o indeferimento pelo MME da proposta a Eletrocar adotou estratégia alternativa no sentido de transferir a titularidade da concessão para a Libraga mantendo a concessão em vigor conforme a análise da SCG respaldada em parecer referencial da Procuradoria é de que a análise e eventual aprovação da transferência de titularidade da concessão das usinas Colorado e Matacobra compete exclusivamente à ANEL conforme consta na nota 671 a SCG atestou a conformidade regulatória da transferência da titularidade da concessão para a Libraga no que se refere aos aspectos de qualificação jurídica composição societária e regularidade fiscal sendo assim diante do entendimento pela atendimento pela Libraga aos requisitos definidos na 673 e no contrato de concessão 108 além da recomendação favorável da superintendência propõe-se acatar o pedido de transferência de titularidade das concessões da UHE Colorado e Matacobra antes de adentrar na discussão sobre a destinação da energia importa esclarecer os fatos que levaram à mudança de estratégia de eletrocar para a transferência dos direitos de comercialização da energia gerada nas usinas passando de uma proposta de extinção para a transferência da concessão observando o voto condutor da decisão que foi publicada mediante espaço 455 notas que o objetivo da diretoria na ocasião foi de autorizar o registro da energia gerada nas usinas em nome da Libraga junto à CCE enquanto não encerrasse o trâmite da extinção da concessão o diretor relator na ocasião não se expressou quanto à extinção em sentido estrito mas sim em sentido amplo uma vez que a extinção era somente o meio utilizado para transferir a outorga das usinas para a Libraga que já era a proprietária dos ativos condição que possibilitaria o início da contabilização da energia pela CCE avaliando a decisão do MME que negou a extinção da concessão verifica-se que o pedido foi negado por uma questão meramente jurídica sobre a necessidade de aguardar o fim da concessão para a extinção da concessão nos fundamentos o MME não menciona qualquer problema com relação ao destino da energia e com a alienação dos ativos que já haviam sido considerados pela ANEL ao propor a extinção da outorga outros sim as mesmas razões jurídicas para a negativa sobre a extinção da concessão não se aplicam à transferência da titularidade da concessão visto que a Libraga deverá permanecer com as usinas até o termo final em 2023 por esses motivos avalia-se que o indeferimento da extinção da concessão pela MME não representa óbice para a transferência de titularidade ora proposta agora sobre a regularização da titularidade da outorga propriedade da energia gerada nas usinas nos períodos remanescentes conforme consta nos autos diante da divergência entre a propriedade dos ativos e a titularidade da outorga criou-se um impedimento para a comercialização da energia gerada nas usinas que perdura até o momento afora o período em que foi autorizado pela ANEL o registro precário dos empreendimentos em nome da Libraga no restante do período a CCE não teve como registrar a energia gerada nos empreendimentos visto que a Letrocar não era agente da CCE e a Libraga não detinha a outorga em seu nome uma condição para comercializar a energia das usinas em consequência a própria CCE consultou a ANEL acerca da situação da energia gerada pelas usinas essa indefinição subdestina da energia envolveu também a RGE até então supridora da Letrocar ocorre que a Letrocar já havia ampliado o montante em seu contrato de suprimento com a RGE não contando mais com a energia das usinas vendidas que representava em torno de 13% de seu mercado tal situação gerou problemas pois a RGE ainda considerou a energia das usinas como sendo da Letrocar resultando em apuração a menor da energia utilizada no contrato de suprimento o que culminou na aplicação de penalidade por consumo abaixo do limite inferior da faixa de tolerância e cobrança decorrente diante da contestação da penalidade pela Letrocar a questão evoluiu e resultou na inscrição da Letrocar no cadastro de inadimplentes em 11 de abril de 2019 a Letrocar protocolou na ANEL carta em que solicitou a concessão de medida cautelar com vistas à suspensão da cobrança de penalidade citada e à anulação do registro da concessionária no cadastro de inadimplente do setor elétrico na 14ª reunião público-ordinária realizada em 30 de abril a diretoria da ANEL decidiu conhecer e conceder provimento parcial ao pedido de medida cautelar apresentado pela Letrocar no sentido de suspender o débito referente ao faturamento de energia consumida fora da faixa de tolerância no ano de 2018 até a decisão de mérito tal decisão constou no despacho 1299-2019 diante de toda repercussão entendeu-se pertinente orientar a SCG que instruísse em conjunto com a alteração da titularidade da concessão uma proposta de regularização da situação de forma a dirimir as dúvidas existentes e ratificar uma orientação que possa ser seguida tanto pela CCE quanto pela RGE para fim de registro da energia gerada nas usinas desde a alienação dos ativos autorizados pela ANEL nessas condições conforme a análise apresentada na nota 671 a SCG com apoio da SRM avaliou que para preservar o processo de contabilização da energia das usinas na CCE feitas em nome da Libraga em função de registro precário autorizado pela ANEL a transferência de titularidade solicitada pela Eletrocar caso deferida pela diretoria da ANEL tem vigência retroativa passando a valer da publicação em 12 de setembro de 2018 da decisão do MME que indeferiu o pedido de extinção da concessão desses empreendimentos além disso a SCG destacou que os pleitos para ressarcimento da energia gerada pelas usinas desde maio de 2017 levantam a questão acerca da real titularidade dos empreendimentos no período anterior ao registro precário conferido pela ANEL de fato a alienação da UHE Mata Cobra e UHE Colorado foi anuída pela SFF por meio do despacho 1796 e consumada por meio de contrato de compra e venda celebrado entre Eletrocar e Libraga assinada em maio de 2017 ou seja a alienação dos empreendimentos foi concluída tanto no âmbito jurídico por meio de contrato de compra e venda como no mundo dos fatos pela mudança operacional restando apenas a adequação regulatória junto ao anel A SCG recomendou o reconhecimento da titularidade das usinas no período compreendido entre a assinatura do contrato de compra e venda e autorização para registro precário da energia em nome da Libraga A combinação A combinação de regularização 147 de 2020 na qual a área atestou a aderência do pedido ao previsto na resolução 467 de 2011 A alteração do regime é necessária para que a Libraga possa comercializar livremente a energia gerada nas usinas que adquiriu Em contrapartida a modificação de regime da exploração da concessão dessas usinas obrigará a nova concessionária ao pagamento de uso de bem público que nos termos do artigo 4 da resolução 467 se dará durante 5 anos limitado ao prazo remanescente da concessão original contado da assinatura do respectivo contrato de concessão de uso de bem público cujo valor anual será calculado pela ANEL O valor de uso de bem público constará no termo aditivo a ser assinado pela Libraga sendo calculado com base na forma estabelecida no referido dispositivo Uma vez realizadas as providências de assinatura do termo aditivo ao contrato a CCA estará autorizada a processar a recontabilização da energia gerada pelas usinas registrando em nome da Libraga durante todo o período regularizado de titularidade da outorga Como a Libraga não firmou contratos de comercialização no período a energia provavelmente deverá ser liquidada no mercado de curto prazo Por outro lado tal ação deverá aumentar o consumo de energia pela Eletrocar no período contribuindo para a solução que envolve a cobrança de penalidade pela RGE devido ao suposto consumo inferior ao mínimo definido no contrato de suprimento Sem prejuízo da solução para a questão da titularidade da outorga lembra-se que ficará pendente para análise e instrução pela SRM com apoio da SGT a questão relativa à avaliação e eventual compensação pela Eletrocar aos seus consumidores do impacto tarifário decorrente da alienação das usinas Esclarecendo a decisão pela alienação das usinas surgiu como solução para a capitalização da empresa inclusive visando atender as exigências do poder concedente para a prorrogação do contrato de concessão de distribuição Contudo os empreendimentos vendidos supriam cerca de 13% do mercado da Eletrocar a um custo de geração que representava tarifa inferior à praticada pela RGE Ao substituir a energia das usinas pela energia da RGE o custo global com compra de energia pela Eletrocar aumentou sendo repassadas as tarifas fato que foi mencionado na quarta revisão tarifária da distribuidora que entrou em vigor em julho de 2017 Segundo consta nos documentos do processo tarifário o impacto foi de 3,31% nas tarifas devido à mudança no fornecedor Mediante a nota técnica 128 a SRM havia recomendado à diretoria que fossem consideradas restrições ao repasse tarifário do aumento dos custos de geração nas tarifas decorrente da alienação dos ativos que perdurarão até 2023 Contudo conforme relatado a Eletrocar informou ter realizado com sucesso um leilão de compra de energia em 18 de abril de 2018 visando a substituição do suprimento da RGE a custos inferiores Tal ação implicaria em redução tarifária de certa forma compensando os efeitos da alienação das usinas Considerando que a alienação das usinas e a aquisição de energia não foram ações concatenadas não vejo vinculação necessária entre as ações inclusive considerando que pelo princípio da motricidade tarifária a distribuidora tinha o dever de buscar dentre as opções de fornecimento de energia aquela de menor custo Não obstante diante da nova situação entendo que a questão merece uma análise aprofundada pela SRM considerando inclusive os aditivos contratuais realizados no contrato de suprimento e a vigência dos novos contratos firmados em decorrência do leilão Finalmente registra-se o alerta para que haja maior cuidado tanto por parte da ANEL quanto dos concessionários no que diz respeito à gestão dos ativos vinculados à concessão especialmente aqueles ainda em serviço de forma a considerar todas as possíveis repercussões de ações de alienação como venda ou sessões para terceiro Portanto passando ao dispositivo diante do exposto que conta os processos voto por indeferir o requerimento administrativo interposto pelo Eletrocar com vistas à autorização para reembolsar a Libraga pela injeção da energia das UHS colorada e mata-cobra nos sistemas da distribuidora no período após a assinatura do contrato de compra e venda desses empreendimentos emitir resolução autorizativa conforme minuto anexo com vistas a autorizar a transferência da titularidade da concessão de geração das UHS relativas ao contrato de concessão 108 de 27 de dezembro da Eletrocar para a Libraga com efeitos desde a assinatura do contrato de compra e venda desses empreendimentos e alteração do regime de exploração desses empreendimentos para a produção independente de energia definir que após a emissão do ato autorizativo deverá ser celebrado o termo aditivo ao contrato 108 de 27 de dezembro de 2000 conforme minuto anexo a partir de convocação da ANEL e autorizar a CCE para que após a celebração do termo aditivo ao contrato de concessão citado no item anterior proceda a recontabilização dos registros da energia gerada pelas usinas no período regularizado de titularidade da outorga voto ainda por determinar a SRM que com apoio da SGT instrua o processo específico para avaliação sobre os impactos das tarifas para os consumidores da eletrocar decorrentes da venda das usinas colorado e mata cobra propondo se necessário ações compensatórias a serem adotadas nos processos tarifários é o voto em discussão só comentar esse último item do seu voto é uma ação de fato importante e necessária exemplo do que a agência vem atuando aqui no caso de descontratação de energia para o PCH com distribuidoras aqui é um caso similar então merece ser feita essa análise e de fato é a SRM que está fazendo então em votação voto com o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade dos votantes indeferir o requerimento administrativo interposto pela Eletrocar com vistas a autorização para reembolsar a Libraga Brandão e companhia pela injeção de energia da usina colorado e mata cobra no sistema da distribuidora no período após a assinatura do contrato de compra e venda desses empreendimentos emitir resolução autorizativa com vistas a autorizar a transferência da titularidade da concessão das usinas colorado e mata cobra relativo ao contrato de concessão 108 de 2000 das centrais elétricas para Libraga com efeitos desde a assinatura do contrato de compra e venda desses empreendimentos e alteração e alteração do regime de exploração desses empreendimentos para produção independente definir que após a emissão do ato autorizativo deverá ser celebrado o termo aditivo ao contrato de concessão 108-2000 conforme minuta a partir da convocação da ANEL autorizar a CCE para que após a celebração do termo aditivo ao contrato de concessão proceda a retrocontralização dos registros de energia gerada pelas usinas colorado e mata cobra em favor da Libraga pelo período regularizado de escolaridade do autorga e determinar a SRM que com apoio da SGT instrua processo específico para avaliação sobre os impactos nas tarifas para os consumidores da eletrocar decorrente da venda da usina colorado em mata cobra propondo se necessário ações compensatórias a serem adotadas nos processos tarifários futuros bom esse era o último processo da pauta portanto declaro encerrada a sexta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL boa tarde a todos a segunda boa tarde a segunda a segunda segunda Obrigado.